E aí, sejam todos bem-vindos, galera, mais do canal Yoshiko de Farm Simulator 19 E estamos iniciando o nosso episódio 96 aqui da nossa série aqui da Fazenda Porto Barrinha E galera, estamos aí continuando a colheita da nossa cevada aí no nosso novo campo O campo que a gente arrendou no episódio passado E com a nossa S440, que a gente também comprou no episódio passado, né, gurizada? Galerinha, estamos aí colhendo então a nossa cevada O nosso tratorzão lá, o piloto automático, o nosso funcionário, na verdade, né Já finalizou de plantar os campos lá pra cima Daqui a pouco já vou trazer ele pra começar o plantio aqui nos campos de baixo, gurizada Nesses campos que a gente arrendou, beleza? A gente já encheu, galera, a Scane, beleza? Então daqui a pouco tem que lá descarregar ela também Porque vai dar mais ou menos mais uns dois granelheiros Eu acredito aqui de cevada Não tá rendendo tanto, mas assim Em vista do que a gente tá colhendo, né Da primeira vez que a gente tá trabalhando no campo Já deu uma safrinha boa, né Então acho que já dá pra gente lucrar pelo menos o dinheiro que a gente gastou Pra arrendar o campo, né Já são 17h20 da manhã, a gente colheu a noite inteira aí no último episódio A gente gravou mais de noite, né Já era quase 8 horas no episódio passado, né Quando a gente encerrou o vídeo Então a gente colheu a noite inteira E é isso aí, galera Colhi tudo o campo Só falta esse pedaço aqui mesmo Só falta esse pouco Aí eu acredito que Esse, mais esse e um outro Mais um Mais um granelheiro e um pouco Beleza? Então já vão deixando o likezão Já vão se inscrevendo no canal Se vocês não são inscritos ainda E eu já valei 300 vezes beleza no vídeo, né Meu Deus do céu Pensa num cara que repete as palavras, gurizada Rapaz, dá nada não, né Nem se importe Nem demo bola, nem diz aquele Mas vamos lá Vamos colher aqui Falta só um pouquinho A ledeira vai encher, na verdade, ó Já vai completar aqui os 100% do granelheiro cheio A gente já vai ter que ir lá vender, hein Aí, beleza Encheu aqui Já vou deixar ela mais ou menos aqui assim, gurizada Eu vou ver se eu consigo trazer a scan aqui, ó Depois Trago a scan aqui, né E daí facilita pra todos nós Bom Vamos ver lá como é que ficou O plantio do nosso funcionário Ali nos campos de cima Galera, ó No episódio passado Pra quem lembra A gente colocou ele plantar no campo aqui em cima, né Ele plantou tudo aqui Ó, ele plantou tudo, ó Só deixou aqui meio que os arremates e tal E já pulou pro campo debaixo, ó E veio plantando, ó E veio plantando, veio plantando, veio plantando E plantou até aí, ó Pensa no funcionário doidão, gurizada Plantou todos os campos aqui Isso é bom, né Agilizou um pouco o nosso serviço Vamos plantar um pouquinho aqui no episódio também Depois a gente finaliza lá a colheita, hein Vamos pegar esses arremates aqui Essas falhas Que ficaram praticamente, né E a gente planta rapidão aqui, ó Coloca ele plantar no campo debaixo Talvez Eu nem grave mais plantando, gurizada Talvez eu A gente planta esse episódio aqui, né Grave plantando E já no próximo episódio A gente já grava Passando Ureia, né Vamos passar uma ureia nesse feijão Você tá doido? Não tem como não passar ureia no feijão, né Gurizada O feijãozinho vem bem bonitão Render bastante Pra que a gente fique rico, né Fique rico, porque pobre já temos Aí não dá, né, gurizada Espero que vocês já estejam curtindo o nosso episódio De coração mesmo E se você tá curtindo, né Não esqueça de deixar o like, gurizada O likezão de vocês é muito importante Pra que o YouTube, né Entenda que o nosso conteúdo tá top Pra que ele recomende pra mais pessoas Virem assistir o nosso canal, né Essa curva de nível aqui Tá meio ruim, hein Tem que passar um arado Nessa curva de nível, hein, gurizada Pensa na curvinha tudo Troncha da vida Vem dizer que, né E colher ali, hein Colher vai ser o mais complicado, gurizada Você tá doido? Não dá nada, não E aí E aí Leia, segura Eita Segura, mas eu continuo acelerando Vai entender Eu não consigo me entender as vezes Está plantando? Não ficou falha para trás? Ah, só um pedacinho também Um cantinho Não faz mal não Bom, já vamos Pegar as falhas ali no campo de cima E daí está pronto Aí já está meio caminho andado Nem dizer aquilo Quero só ver a gente colher tudo esse feijão Aqui só com a S440 E o problema é que a gente não vai ter dinheiro Para comprar outro Então um vai ser sofrido Mas não dá uma bola A gente trabalha essa safra Com a S440 Aí a gente planta uma soja E faz uma safra Comprando outra colhedeira Quem sabe uma X9 Interessante Capaz uma X9 não adianta Aqui a gente não tem campo reto Plano Campo com bastante curva de nível Acaba que uma plataforma de Sei lá 45 pé Fica muito grande para nós Tipo uma de 35 vai 35 vai de boas E eu já sei qual colhedeira Eu vou trazer Fiquem ligados no canal Depois dessa safra de feijão Que a gente fizer Vem outra colhedeira E uma colhedeira topzera de linha Uma colhedeira que é bem Vendida no Brasil Então Fiquem ligados Gurizada Fazer aqui Deixar o arremate Carinha não fez Vou eu fazer então Fiquem ligados Acho que ali atrás Vai dar mais umas duas passadas Aqui hein Esse pedaço que sobrou É vai dar mais umas três Gurizada Caramba Os carinha deixou bastante Pedaço aqui ó Pedacinho grande Igual deixou ali no campo de baixo né No campo de baixo ali A gente fez umas quantas passadas também Para pegar as falhas Que tinham ficado né Ficou acho que uma falha Lá na verada Também de arremate né Eu não estou enganado Deixa a gente dar uma olhadinha lá Esse trator aqui Só suja as rodas Pelo que eu percebi Tem agora A roda e um pouco Do capô ali da frente Mas bem pouca coisa mesmo É um trator anti sujeira Gurizada É um trator insujável Entende? É um trator antipó Antipó era Bom Deixa eu ver se ficou falha realmente É ficou realmente Tava vendo que tinha uma coisinha mais escura aqui no canto E era Uma falhazinha Pegou aqui tudo será com essa passada? Aí ó Beleza Bom gurizada Tá plantado então O nosso feijão Aqui nos campos de cima Agora vamos Colocar o trator Plantar o nosso campo ali debaixo né Os campos que a gente rendou A gente não vai passar calcário Essa safra gurizada Porque eu acho que a gente tá meio atrasado né Eu quero Ver se eu colho tudo Eles meio que juntam esses campos Então Na próxima a gente passa calcário Beleza? Aí a gente já aproveita E já passa nos nossos de novo Tranquilo? Não sei de que jeito O piloto automático vai querer trabalhar Gurizada Ele quer trabalhar desse jeito ó Então Vamos ver Eu só espero que ele pare aqui ó Porque se ele não parar Gurizada Ele vai pegar e vai plantar Em cima da nossa cevada né Vamos esperar ele Dar essa primeira passada aqui Pra gente ver De que maneira ele vai trabalhar né Será que essa plantadeira Não precisa de manutenção já? Eu nem olhei a velocidade Que ela tava plantando Não ainda não Acho que nada precisa manutenção Aqui na fazenda né É gurizada o carinha Vai continuar reto hein Bom Não quero que ele continue reto Gurizada Beleza? Quero que ele planeja Ter só esse pedaço aqui Por enquanto Então Eu vou dar uma passada aqui ó Vocês vão dizer Ah Rima Por que que tu não colhe tudo primeiro? Mas é que daí Até que a gente vai colhendo Galera O trator já vai plantando né Já facilita a nossa vida Em 50% Nem diz a mãe O que tu faz Não precisa eu fazer né Então o que o piloto automático faz pra nós Não precisa nós fazer né Então É uma Já é um bom caminho né Gurizada Aí já pensou Ele vem reto E não para aqui né Não ele para Gurizada Duas passadas aqui E ele continuar E descer lá no No campo de baixo Ainda não é que tá plantada Onde tem A cevada plantada Sacanagem Daí né Na moral daí Aí tem que mandar matar Nem diz aquele Bom Vamos lá Vamos colocar ele aqui ó Beleza E lá vai ele E eu vou Ir lá vender a nossa cevada Gurizada 35 mil litros aí Em cima da nossa carreta Da nossa escane né É um caminhão gurizada É uma escaneia p Uma escaneiazinha bem Top né Uma escaneia bem show de bola Vamos lá Espero que o cara não passe Com a plantadeira ali Onde que a gente tem a nossa cevada Ainda né Se ele é para assar Aí tem uma lascada Tem uma escaneiazinha bem show de bola Ah não Acho que ali é o coelho dos animais né O comércio dos animais Tá certo Não é assim Não entendi o que tem ali Vou dar uma olhada Depois tem uma estradinha Galera eu não vou lá no fundão né Fazer a rotatória bem certinho Eu vou passar por aqui mesmo Muito mais fácil né Senão a gente fica 3 anos aqui Para descarregar uma carga de cevada O certo seria né Fica mais realista Mas se a gente está lá no fundo Eu calculo que vai mais ou menos Uns 5 minutos do nosso vídeo Então Fica ruim né Então vamos Fazer do jeito mais prático Que facilita a vida Vamos lá Vamos descarregar aqui Ela vai descarregar aqui por trás E o dinheiro está subindo Vamos ver como é que o piloto Estou lá está trabalhando Eu acho que ele está trabalhando certo agora Tudo indica ali Que ele está certinho É isso aí Eu estava dando uma olhada aqui agora né Para a gente fazer silagem Aqui nesse mapa Ou trabalhar com os animais O curral é lá em cima Lá perto do campo 6 né Caramba Bem longe Bom Descarregou aí Deu 20 mil euro Tá bom Tá bom Gurizada Nem vou enlonar né Só vou erguer o eixo aqui E aí Deu 40 mil euro Um pouco de carro Essa estradinha aqui, galera, que eu quero dar uma olhada, ver o que que tem aqui, hein? Vocês acreditam que eu nunca vim pra cá, galera? Ah, não tem nada, né? Aqui é só a estradinha mesmo. É, uma estradinha pega a búbara antes daquilo. E agora eu vou ter que dar ré aqui, né? Meu pai amado. Bem que podia atravessar a cerca, né? Mas essa cerca aqui, ela tem física, então não dá. Vamos voltar. Eu tava vendo, né? Essa escane aqui tem a boiadeira, né? Ou será que não tem? Tem sim, quero até dar uma olhada aqui. Ah, deixa eu ver. Transporte de animais. Aqui, ó. Scania P. Ó, essa aqui dá qualquer. Ó, que top, gurizada. Deve ser daquele caminhão, né? É, acho que é do Mercedes, é verdade. Mas a escane tem boiadeira, hein? Se a gente comprar os animais, a gente vai colocar na boiadeira pra levar lá no curral lá em cima, hein? O problema é que a gente tá com a intenção de trabalhar com os animais em todas as séries, né? Eita, nós verei a volta ali muito fechada, deu na plaquinha. A gente tá com a intenção de trabalhar na série da Fazenda Agronópolis e nessa aqui, né? Daí fica tudo meio que perto. Então acaba ficando mais ruim, mas a gente dá um jeito de distanciar esses episódios aí e fazer selagem, trabalhar com os animais nas duas, gurizada. Beleza. Pô, vamos deixar o caminhãozão aí, né? Estacionadão. Ô, carinha lá, ó. Já plantou um bom pedaço da nossa lavoura, ó. Viu? Facilitou em 50 vezes a nossa vida. Até que ele trabalhe lá plantando e a gente finaliza essa colheita de uma vez, hein? Vambora. Será que vai pegar tudo aqui? Peraí que ficou falha, hein? Tentei deixar... Não deixar falha em nenhum dos lados, ficou. Ó, esse episódio ficou legal, gurizada. A gente plantou, a gente colheu, a gente fez planos futuros pra fazenda. Pra fazenda, no caso. Vendemos cevada também. Então, acho que o episódio ficou bem interessante, né? Dessa forma. Fazendo, tipo, vem dizer, três coisas diferentes, né? Num único episódio. E é isso aí. Talvez eu não grave mais plantando, tá, galera? Talvez não grave mais plantando. Veremos ainda, tá? Vamos ver. Acho que não. Acho que no próximo episódio a gente já faz uma aplicação de ureia, tranquilo? No próximo episódio, que no caso sai amanhã, né? Pra vocês. E vocês têm que ficar ligados também, gurizada, que a gente tá oscilando, né? Tipo, ó, vamos supor. Hoje aqui tá saindo, sei lá, só uma ideia, né? Duas horas Porto Barrinha e aí seis horas Agronópolis. Aí amanhã é invertido. As duas horas Agronópolis e aí seis horas Porto Barrinha. No outro dia invertido. Porto Barrinha às duas, Agronópolis às seis. No outro dia Porto Barrinha às duas, Agronópolis às seis. Entende? A gente sempre inverte o horário dos dois vídeos da tarde, tranquilo? Se Porto Barrinha sai na segunda-feira às seis, na terça ele vai sair às duas, tranquilo? E assim vice-versa com Agronópolis, tranquilo? Acho que vocês já perceberam essa mudança, né? Acho que fica até interessante. O tratorzão aí tá plantando bem tranquilo, não. Eu acho que ele não tá comprando semente, né? Ou será que tá, gurizada? Sabe o que eu acho que aquele louco tá comprando semente, gurizada? Deixa eu ver. Não, olha aí, tá mesmo, gurizada. Meu pai amado. Ah não, aí tava de lascar, né? Eu vi que o meu dinheiro tava descendo igual água. Mas só que eu não me lembro do que que era e é aquele compra semente, né? É, mas beleza, dá nada, né, gurizada. Comprou ali só uns seiscentos mil sacos de semente, uns de adubo. Tudo sob controle. Eu fui à falência, mas tá bom. Tudo certo. Bom, é isso aí, galera. Finalizamos então a colheita aqui da nossa cevada. Não deu muita coisa, né? Deu aí, então, em torno de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui dentro do nosso... Da nossa escânia. Deu em torno de quarenta e cinco mil, gurizada, né, né? Antes tinha dado trinta e cinco. Então, deu dez aqui. Daí, completo os quarenta, quarenta e cinco. Deu quase uns quarenta e seis mil litros de cevada, gurizada. Tá bom, né? Tá bom. Fazer o quê? A gente não vai colher mais do que isso mesmo? Já acabou? Então, tá bom. É isso aí, a nossa colheita de... De cevada, gurizada. Deixa eu ver qual lado é maior pra eu passar aqui com a máquina. É o lado de baixo, né? Então, vou finalizando por aqui o nosso episódio, gurizada. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, é claro, deixem um like. Se inscrevam no canal, né? Se não são inscritos ainda. E é isso aí. Uma dificuldade pra passar aqui agora, mas beleza. Então, era isso, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. É nóis. Valeu. Falou, galera.